Os respiradores descartáveis, ou respiradores sem manutenção, são utilizados para proteção contra particulados. É importante utilizar o respirador corretamente, de acordo com as instruções de uso. Aprenda como colocar o respirador Aura. Retire o respirador da embalagem. Abra o respirador puxando as abas superior e inferior com as duas mãos, formando uma concha. A espuma deve estar para cima. Coloque o respirador sobre o rosto. Puxe o elástico inferior, ajustando-o atrás do pescoço e abaixo das orelhas. Ajuste o elástico superior bem no alto da cabeça, acima das orelhas. Esta disposição proporciona maior estabilidade do respirador no rosto. Certifique-se que a aba inferior e superior estejam bem colocadas, sem dobras no queixo. Molde o clipe nasal usando as pontas dos dedos das duas mãos por toda a extensão, de acordo com o formato do nariz. Não use apenas uma mão. Antes de cada uso, execute um teste de verificação da vedação. Cubra o respirador com as duas mãos. E inale suavemente. Se houver vazamento de ar em volta do nariz ou nas bordas do respirador, reajuste-o de acordo com as instruções. Para retirar o respirador, remova o elástico inferior e depois o superior e descarte conforme política da empresa e legislações locais vigentes. Usuários de respirador não podem ter barba. Pois isso interfere na vedação do respirador, podendo ocasionar falhas de vedação e permitindo entrada de contaminantes na via respiratória. Não devem ser utilizados adornos que atrapalhem na disposição do respirador no rosto do usuário. Os respiradores descartáveis são divididos em PFF1, PFF2 e PFF3. Os respiradores PFF1 protegem contra poeiras e névoas. Respiradores PFF2 protegem contra poeiras, névoas e fumos. PFF3 protegem contra poeiras, névoas, fumos e radionuclídeos. Lembrando que respiradores com montafiltrante não protegem contra gases e vapores. Em caso de dúvidas, entre em contato. PFF3 protegem contra poeiras, névoas e fumos. PFF3 protegem contra poeiras, névoas e fumos. PFF3 protegem contra poeiras, névoas e fumos.